Eu já não tava, não tava Você não gostou de Arrested The Arrested Velocity? Você não curtiu, né? Ah cara, eu tentei... Chorcei... Não é um negócio que eu morro de rir, não Eu não morro de rir assim, de ver a barriga Do que? Arrested Velocity Ah não, cara, essa eu não vi Eu tô confundindo com Community Não, não Tem uma sacada bem legal, cara, essa série A Community melhora muito depois, cara A primeira temporada Talvez melhore muito Muito sim, também não, mas Dá uma melhoraria boa Uai, o que aconteceu com o monumento aqui? Aquele loirinho Buraco no lugar do monumento, mano? É o único zoado que eu acho que é um loirinho Tá, mas ele ficou famoso Eu sabia que tinha um buraco não, mano O Donald Glove também Tem aquela menina gostosa lá Não, o chinesinho já era famoso Já Ele faz um professor espanhol Ah, você tem um missile aqui, mano? É, um palo espanhol É O do de Glove é o... O Shard Gambino Ele fez o... Han Solo O amigo do Han Solo, né? O amigo do Han Solo não, pô Cara, eu esqueci o nome dele Lando, cara Lando, cara Mas não é amigo do Han Solo É, cara Eu assisti o Comunity E essa... Arrested Development É muito parecida mesmo Comunity Eu assisti o de novo A terceira vez É, é um tipo de humor, né? Diferente de... Homem-chor-model Gente Também diferente O Theophis conseguiu... Manter mesmo Com o... Carinha sério Marcaram... Ok É, dá uma caidinha Mas ainda fica bom É, que é claro que perde Do... Do ar de Odin E pra mim... Cai fora, cai fora Cai fora, cai fora O objetivo principal é matar todo mundo Ah, mano Pelo amor de Deus Dá uma arma aí, tio O escopê tá marcado O escopê tá marcado Tá voando esse puta Cadê ele? Médio Calibre aqui Tá lá, não Tá lá O que você gosta? Tá lá atrás Ele tá na casa do chapéu já Tão perto tipo É, não vi não Tão passando lá atrás mesmo É, não vi não Tão passando lá atrás mesmo Caralho Caralho É só shot, mano Tinha uma missão aqui Fragmentação lançada Fragmentação lançada Fragmentação lançada Cês tão me lindas aí? Não 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 Pegar ali pro pote Será? Acho que não Nossa, essas armas são muito pesadas Pra correr Tô com uma ML ou um RTG Tô com uma ML ou um RTG Desculpa Tô com uma ML ou um RTG Tô com uma ML ou um RTG Só lá, ó A direita O caralho O caralho Tô sozinho não vou tirar não é o cara que 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 aqui ó o rapaz o lá no avião na posição o cara te viu o riberto daqui tá lá meia negociar ele é bom negócio aqui o cara tá no fundo tá no fundo a derrubar uma e já era o outro quase morto eu bachei na pedra o cara tirou na pedra e o stunado matei ele trouxa o suprimentos localizado assegurar a posição baixo calibre aqui o cara fugir de cá o cara pra cá não pega compra a caixa o 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